Música Errou o passo do Benariotti, deu de graça para aqui para o Frederico A ligação lá pela esquerda para o Matheus Saiu, boa bola do Matheus, ia pintando um golaço, hein? A ala esquerda, está lá o Everton na cobrança, depois que uma bola foi para dentro da área do Cometa Olha o arremate de longe, o gol! Gol! Gol do Guarani! De novo ele, Matheus, de primeira, do meio da rua Estufaça, redes do goleiro Glauber da equipe do Cometa Guarani 2x0, Adelaide! Ele arregalou o olhão para marcar o bilo Nico, Nico tocando para o Matheus, para o Neymar, para o Matheus Para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Do Verdão! É do Guarani, Matheus! Neymar, o garçom Lucas leva o avental para o Neymar Mixer, acessórios eletrônicos Vem o Guarani, com o Matheus Matheus domina, vai para cima da marcação O chute, defesa do Kelvin rapidamente para Romani Quem sabe agora, errou o passe, complicou Sobrou apenas o jogador, Zé Antônio Vem pelo meio tentando o Matheus Lance perigosíssimo A bola acaba indo para a rede Tem bola na rede Gol! Do Guarani de Frederico Vesfalen Um descuido das Para cima deles, Verdão Bora com o Miguel Miguel para o Wagner É o Matheus, engatilhou Esparou para o gol no peito! Um gol de conquistar três pontos E estrear com vitória no gauchão Série A Faltando dois minutos Da segundos Vem o Matheus, o chute de longe Rede! Rede! Gol! Do Guarani! De novo ele! De novo ele! E é o terceiro dele no jogo O predestinado Matheus Camisa número 17 Engatou o Marquenta O Lucas desceu pelo meio Grande bola para o Tatim Carimbou Vai para o chute Matheus Travou o Matheus Seguros 18 com 39 Para terminar no primeiro tempo Na quadra do Genásio Pône Esse tem bastante habilidade Brincou, perdeu Daniel Rosa na área Bateu cruzado Neymar Para o gol! Para o gol! Para o gol! Gol! Do Verdão Naimai Daiel Daiel está lá na Expo Inter Isso Vem embora Acionada para o jogador Matheus Recolheu o capitão do time O monstro da camiseta 17 Ele tem habilidade Vai puxar da esquerda Para a direita Limpou e bateu A esquerda do Kelvin O chão entregou para o Léo Léo para o Lucas Voltou com o Léo Roubou O Matheus Vai acontecer Daniel Rosa Quando a bola para fora O Guarani está vencendo 3 a 1 Informação para a Rede Mestre Gabriel perdeu Matheus Ele o goleiro Para o gol! Para o gol! Para o gol! Gol! Do Verdão Do Verdão Do Verdão Matheus Galo 6 Quinhas, Luquinhas Trabalhou na perna Canhota Ele é habilidoso Está deixando a bola Para o Alisson Alisson Para o Cleudon Cleudon Para o Luquinhas Passou pelo marcador Ele vai para o 7 Encara a marcação Joga no outro lado Com o Matheus Matheus domina Vai para o chute E o gol! Gol! Do Guarani Sempre ele De novo ele Matheus Batendo de fora Da área Da intermediária Chute forte A bola explodiu No travessão E foi morrer No fundo Das rédeas Do goleiro Zapparoli Da reposição lateral Cobrou com o Alisson Alisson Joga com o Matheus Matheus recebe Lá no outro lado Vai para cima Da marcação Chute Gol! Do Guarani O gol! No chute cruzado O gol apareceu Na segunda trave E colocou Para o fundo Das redes Encaixou O ataque Do Guarani Faltando 6 Aposto de bola É do Guarani A bola não saiu E está sem goleiro Na verdade Agora a equipe Do NBF É Permanece com o goleiro Linha A conclusão E a bola Pela linha De fundo Por cima É a chance Da equipe do Guarani Olha Agora rouba a bola Matheus Olha o Matheus Roubou a bola Recupera a aposta Conseguiu Fechar O gol Da equipe Do Cometa Sai jogando A equipe do Guarani Com o Matheus Matheus domina Vai para cima Ele domina A bola Na quadra De defesa A Suéva Já fechou Na marcação Na sua quadra O time do Guarani Tenta jogada Pela esquerda Do arremate Feito O jogo está apertando A equipe do Guarani Vai para cima Da NBF Está dominando O jogador Chegou Bateu Bateu